E aí galerinha, hoje eu estou com esse Golfo aqui, ó Hoje eu vou estar ensinando a vocês aí Como é que trocar em volta para a dor sem desmontar o painel dele, pessoal Milhamento e tudo, pessoal, ó, desmontei aqui, ó, a válvula de expansão Ó lá, tirei a válvula de expansão aqui Desmontei aqui o... o... o cofre do carro Tirei aqui tudo aqui fora Tirei o ventilador fora também Aqui, ó, tirei o ventilador fora Vocês podem ver aqui O invulparador está aí, ó O invulparador vazando aqui só, tá aí na mancha aí, ó Olha aí, ó Aí, ó, vazamento está aí, tá aí na mancha de óleo Pessoal, como é que eu vou fazer para trocar esse invulparador no lugar? Sem tirar painel, sem desmontar nada Eu não desmontei nada, tá aí, Renato? Aqui, ó Perfeito estado Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, ó Vou cortar ele aqui Por baixo Saindo aqui por trás Saindo aqui por trás, ó Você pode ver que tem uma marcaçãozinha aqui, ó Você vai cortar essa marcaçãozinha, ó E vem até aqui Vocês cortando, o invulparador sai filé Aqui tem dois parafusinhos, ó Tem um aqui e tem outro aqui Tirei esses parafusos Eu vou tirar essa fiação daqui Para ficar mais fácil para mim Tirar o invulparador Eu agora vou começar o procedimento de cortar E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês de novo Já estou com o outro invulparador aqui, ó Esse é o último invulparador que eu vou colocar A válvula de expansão que eu tritei lá, ó Vou colocar os olhinhos de novo Certinho Aí, galera, cortei já, ó Olha Tá vendo, ó Cortei com uma serrinha E uma faquinha quente Olha aqui como fica, ó É tipo uma tampa, pessoal Tá vendo, ó Cortou Fica fácil sair, ó Aqui, o invulparador aqui, ó Olha, ele já saindo, ó Ó Ó, tá vendo, ó Ó Tá vendo, ó Tá vendo? Aqui, ó, pessoal, como é fácil tirar, ó Já tirei já, ó Tá vendo, ó Olha, tem cabra que desmonta o painel e tudo Dá uma trabalheira O painel fica todo se batendo depois Olha, eu tirei sem desmontar o painel Vendo, ó Vendo aí, ó Vendo aí, ó Como é aí dentro, ó Olha, ó Olha a tampinha depois da sua cola Com aquela cola tech E põe silicone da Vult E põe o silicone da Vult Fica verdade filé, ó Aqui, ó Vou usar a minha tandeira aí, ó Do óleo Dá uma limpada aqui agora E colocar o outro Aqui, pessoal Vou começar a colocar o outro Esse aqui já é o outro Já dei uma limpada bem aí, ó Tá vendo? Vou limpar daqui também na tampinha Agora ficou fácil, pessoal Toda vez que for trocar o meu reparador É só tirar essa tampinha aqui E fica simples de trocar As aberturinhas lá Passar os cantos, Renan Como fica pertinho, ó Olha as aberturas aí, ó Começar a colocar o outro agora Aí, galera Já comecei a colocar o outro Envolparador Olha, ó Tá entrando filézinho Tá vendo, ó Aí, na manha Aí, já entrou, ó Entrou filé, tá vendo? Agora é só colocar as tampas aqui Colar de novo Colar aquela cola tech E depois pôr cola da Vult Silicone Vult Pra ficar um negocinho extra Pra não pingar água Tá vendo aí, ó Sem desmontar o painel Não gastei nem duas horas Pra fazer isso aqui, ó Olha aí, ó Aí saia do cano aqui, ó Tá vendo? Tem a operadora aqui colocada Colocar a sua válvula Expansão aí Colocar as caranás aqui Tudo novo Aí, pessoal Coloquei a tampa já Tá vendo? Ó A tampa aqui, ó Olha a tampa aqui, ó Não ficou filé Tá vendo? Só encaixar no lugar Colar ela todinha Pôr silicone Aí, galerinha Aí, galerinha Terminei de De montar tudo aqui, ó O ventilador É Coloquei a afiação toda Já coloquei o silicone aí, ó É, né? Siliconezinho aí, ó Por baixo também, ó Siliconezinho da vulta Eu coloquei, pessoal Tá vendo? Futo fechadinho, ó Aí, ó Filé, filé Não precisou desmontar o painel Como vocês mesmo estão vendo aqui O painel tá todo Intacto Aí, ó Só cortei essa tampinha, ó Desmontei o ventilador Desmontei o cofre E sopra, pessoal Agora vou só É Pôr o cofre aqui Colocar a válvula de expansão Lá na frente Aqui, pessoal Eu tô colocando o gás aqui, ó No Golf Já coloquei aquela válvinha ali De expansão lá Tá vendo? Aqui Já fiz o teste O teste de De vazamento Tá tudo ok Já terminei de colocar o gás A máquina já tá pintando, já Pronto, pessoal Eu liguei o carro Ligadozinho aqui, ó Quase já tá começando a gelar na medida É Ventilação ficou boa toda agora Trocou a evaporadora A ventilação aumentou mais Baixo aqui Coloca em recircular Gelando na medida A gente pode perceber aqui Que é o mesmo O mesmo aqui, ó Como foi feito O remendo O silicone Pra não vazar água Tá vendo? Bonitinho O silicone bonitinho Colocar as tapas de enche-noque Colocar as tapas de enche-noque Gelando o filhazinho Acho que tá suando E funcionando tudo ok, ó Gelando a medida Olha Aqui não tá nem suando Nem derramando água Aqui, ó Quando foi passado o silicone O serviço ficou todo ok É isso aí, pessoal Se você gostar Da dica aí Como trocar o evaporador aí Do golfe aí Sem desmontar o painel, pessoal Se inscreve no canal aí Deixa um joinha pra nós Beleza, galera Valeu